Na valente terra nordestina As histórias do cangaço ainda permanecem vivas nas cidades do Nordeste. Relatos tristes e alegres são contados pela lira dos repentistas, imortalizados por livros, filmes e melodias como Mulher Rendeira, enquanto as crianças romantizam a vida errante. O heroísmo das batalhas é as brabezas de Lampião por esses sertões. Mas a vida de quem escolhia o banditismo não era fácil. As fugas das volantes, as refeições improvisadas, as inúmeras noites insones em condições insalubres, as batalhas sangrentas, tornava cada dia uma aventura árdua na luta pela sobrevivência. Lampião viveu 23 anos em guerra e passou por mais de 400 tiroteios. Não é de se admirar que tenha sofrido muitos ferimentos ao longo de sua vida de fora da lei. Em entrevista fornecida ao médico doutor Atacílio Macedo, durante sua visita a Juazeiro do Norte, quando foi convidado pelo padre Cícero Romão para integrar o batalhão patriótico contra a coluna Prestes, Lampião informou já ter recebido quatro ferimentos importantes, dos quais um na cabeça foi considerado por ele o mais grave. Referiu ainda a sofrer de ligeiros ataques reumáticos. A primeira lesão grave de Lampião se deu quando ainda fazia parte do grupo de Sr. Pereira, em 1922. Na ocasião foi atingido na região inguinal, no braço direito, e recebeu um tiro de raspão na cabeça. Foi atendido e medicado pelo doutor Mota, médico de Vila Bela, Pernambuco, recuperando-se sem nenhuma sequela. Em março de 1924, nas proximidades da Lagoa do Vieira, foi ferido no tornozeiro direito, ao mesmo tempo em que o jegue no qual estava montado, fora totalmente atingido, prendendo-lhe ao cair o membro machucado. O tiro deixou-lhe uma sequela cicatrical, devido à lesão importante no tendão de Aquiles e ou nos músculos flexórios do pé direito. A partir de então, passou a utilizar calçados de rabichos, com reforço na parte do calcanhar. Dessa forma, o seu rastro tornou-se inconfundível, sendo fácil para os rastreadores identificarem o grupo de Lampião pela pisada. Em Lampião, o último cangaceiro, o escritor e ex-volante Joaquim Góes, referem que, na chacina em Angico, para certificar-se que um dos corpos dos decapitados pertencia ao cadáver de Lampião, valeu-se da cicatriz atrófica no pé direito de um dos mortos. Esse fato deve ter dado origem à crença de que o grupo de Lampião usava alpercatas de forma contrária com o objetivo de confundir a polícia. Na verdade, o reforço na parte do calcanhar impedia que o calçado saísse do pé lesionado durante a deambulação. Doutor José Cordeiro de Lima foi quem tratou do cangaceiro, a quem o médico se referia sempre como capitão, devido à bravura e resistência demonstradas durante os procedimentos cruentos nos quais Virgulim não esboçou sequer um gemido. A figura do monarca das Caatingas, com o olho direito esbranquecido, usando seu óculos redondo, levanta uma polêmica há muito tempo discutida entre os estudiosos e amantes do cangaço. Seria Lampião realmente cego do olho direito? Ou há uma patologia responsável pela lesão ocular? Em Maria Isaura Pereira de Queiroz, é relatado a frequência que os jornais referiam os óculos de Lampião. Para alguns autores, tratava-se de uma coqueteira utilizada para esconder o olho cego e de vidro. Para outros, os óculos eram uma necessidade de vida à fotofobia. No jornal O Povo, de Fortaleza, é descrito na edição de 5 de agosto de 1928, os óculos de lentes escuras, usados para esconder uma doença que atingiu a córnea do olho direito. Em Lampião, o escritor Ranolfo Prata faz referência ao olho direito cego por um garrancho de jurema que lacrimejava constantemente. Leonardo Mota, célebre folclorista cearense, assim o descreve. O olho direito branco e cego escondido pelos óculos pardacentos de arcos dourados. A análise do laudo médico da cabeça de Lampião feito em Maceió, Alagoas, pelo médico leitista da polícia militar, doutor Lages Filho, nos leva a concluir que Lampião era funcionalmente cego do olho direito. O olho direito apresenta um leucoma atingindo toda a córnea. Segundo o relato do oftalmologista Alagoano, doutor Neves Pinto, na edição de 5 de agosto de 1938, a lesão era irreversível. Leucoma adiberente central, na maioria das vezes consequente de úlceras perfuradas de córnea, e em vista da extensão das lesões, poderia assegurar que o caso era incurável. Refere ainda a um cristalino luxado no olho esquerdo, devido provavelmente aos violentos traumatismos sofridos pela cabeça de Lampião. Música Música Música